Boa tarde pessoal do meu canal do Youtube Aqui o vídeo 3 Aqui a parte que começa a nascer a semente desse coqueiro ornamental São bem bonitas Depois elas vão ficar num tom de marrom marrom escuro Depois fica num tom de preto Aproximar mais um pouquinho pra vocês verem tá Mais ou menos assim Tudo tem o seu tempo certo Pra produzir, pra nascer Aqui está fechado Aqui já está fazendo uma borrachadinha pra nascer E certamente ele vai expandindo Aqui A porta tem um ar Mas a planta tem que vai evolucionar Bem bonito Bem Olha como se tem uma perna aqui E aqui termina esse vídeo 3 Aqui Mostrando a planta por completo Todos embaixo Jantaram Tipo um arbusto Bem bonito E Terminando o 3 de quadro Com a semente Um coqueiro ornamental Terminando o 4 de quadro Terminando o 4 de quadro Aqui fica mais bonito Approximati Temo Ting Toth Toth Pr sour Toth Quanticar Toth